Meu Deus, Mr. Bean da Matemática, eu tenho o produto de três variáveis agora. Como que é a derivada desse negócio capitológico? Acalme seu coração, nós aprendemos a regra do produto para a multiplicação de duas variáveis. Derivo o primeiro, conservo o segundo. Mais, conservo o primeiro, derivo o segundo. Com três, nós iremos fazer o mesmo processo, mas de uma forma ampliada. Derivo o primeiro, conservo o segundo e conservo o terceiro. Mais, conservo o primeiro, derivo o segundo, conservo o terceiro. Mais, conservo o primeiro, conservo o segundo e derivo o terceiro. Uau! É muito legal! Veja, derivo o primeiro, 3x ao quadrado. Conservo o segundo, conservo o terceiro. Mais, conservo o primeiro, derivo o segundo. Conserva o terceiro. Mais, conservo o primeiro, conservo o segundo e derivo o terceiro, que vai dar menos seno de x. Portanto, esta é a derivada desta função tripla. Tchau. 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 Amém.